Bom, Jesus voltou, ajuda a realizar o sonho dos 100 mil seguidores, se inscreva e deixa o like aí se for por pena em Brasil. O que está pegando aqui, gente? Hoje nós vamos ver o símbolo, porque o símbolo do cristianismo é o peixe. Vamos lá, hein? O peixe é aquilo, os cristãos, no início, quando havia perseguição, a palavra irtus, é Jesus, Cristo, Ruiós, Teós, Sotério. Jesus, Cristo, Filho de Deus, Salvador. É uma palavra, é um acróstico que forma um peixe, embora a palavra hebraica é dag. No grego é irtus. Irtus é Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E os cristãos, quando eles se... eles queriam saber se o outro era cristão, porque muitas vezes não podiam se declarar, então um vinha, escrevia no chão assim, um lado do peixe, e o outro vinha e completava. Aí quando completava, eles se reconheciam como cristãos. Mas vem daí, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, que é a base da teologia cristã, né? Jesus é o Filho de Deus. Era como se fosse um código, então uma linguagem cifrada que eles já tinham. Olha pra vocês verem, ó, os caras já tinham a linguagem criptografada há dois mil anos atrás, hein? E é o Salvador. E a palavra peixe, como que é? Irtus. 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 Sabia disso? Não, não sabia. Eu achei que era por causa do... É, eu achei que era por causa da multiplicação dos pães e tal, que eles usavam para achar aquela multiplicação dos pães. Que lindo, né? Que coisa tremenda. Essa é uma coisa bonita de se ouvir. Em Brasil, vocês sabiam sobre esse símbolo? Você sabia que eles usavam essa criptografia lá dois mil anos atrás? Deixa aí nos comentários pra eu saber que ajuda a eu chegar nos 100 mil seguidores, hein? Likezão nem se for por pena. É nóis. Fui.